Fala galera, Renan Macario, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com a minha ajudante número 1, Diji Macario, que também em breve vai estar fazendo um som aqui nessa batera pra vocês, arrebentando tudo. Hoje eu toquei a música do Foo Fight, do Best of You. Da amiga da mamãe. Da amiga da mamãe, Gisela, inscrita aqui no canal, Gisela, essa música foi pra vocês. Da outra barra da mamãe. Isso aí, espero que você curta, tá? E é isso. Um beijo grande e até a próxima. Tchau. Solta a vinheta aí, Renanzinho. Tchau. 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 Tchau.